Tomi, como é que chama aquela cerveja do rótulo verde lá em Minas mesmo? Então, aquela cerveja foi criada lá no sul de Minas, uma garrafinha verde, só que o dia que eu estava procurando o nome pra cerveja, tava chovendo muito, caindo muito, tempestade, tudo, aí o mineirinho olhou lá do fundo e falou assim, nossa, vai cair um raio! Aí o outro lá de fora falou, raio em quem? Amor, me leva pra sair? Não. Mas depois que a gente casou, você nunca mais me levou pra sair? Eu não saio como ele é casado. Mas eu sou sua esposa! Não, abre exceções! E a frase do dia é... Tem dias que nada dá certo, e tem dias que tudo dá errado. Ô mulher, quem instalou essa luz automática no banheiro, que na hora que eu abri a porta ela se acendeu sozinha? Ah, filho do arco, não acredito que você me levou na geladeira de novo, não. Tudo que Gilberto Gil faz é lindo. Ele é bacana. Agora, a música que eu mais gosto dele é a música triste. Triste. Não é todo muito bom. É a história de uma chacina, que a mãe dele matou o pai dele, e ele, como um bom filho, ainda veio pro lado da mãe, deu um tiro no pai, e errou. Vocês nunca escutaram essa música de Gilberto? Tá absurdo. Vou ter que cantar pra vocês se lembrar dela. Vem assim, galera. Ô mãe matou o pai. Ô mãe matou o pai. Errei! Ele disse.